Porque o que acontece aqui, meu querido, aqui, se a gatinha não tava te olhando, agora ela vai te olhar, velho, agora ela vai te olhar, porque você vai começar assim, só no gostosinho aqui, ó, ó, sabe, você bate uma nota e só dá uma levantada aqui no volume, assim, ó, e já fecha, é, meu garoto, faz assim e fecha, só tá mostrando que você tá ali, ó, ó. Dá uma piscadinha, quando você baixa a nota, certo, ó, isso aqui é atrasado, tá tudo bem, ó, tá ligado? Você mostrou que você tá ali. O que você fez aqui, ó.